Para nós, uma vitória é sempre uma vitória e traz sempre muita motivação e acho que estamos a precisar disso porque jogar bem só não chega. Dos meus maiores objetivos era chegar a uma fase final. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem.